Não importa do que você faça, que o que você vai fazer seja relevante. Se você se dispõe a empreender algo com paixão e o propósito é verdadeiro, o propósito é real, se o propósito é relevante, na verdade, me agrada muito a ideia de, ao construir algo, todos os envolvidos puderem se beneficiar. O doutor vai ter mais paciente para atender. As pessoas vão ter alguém que vá se dispor a atender de uma maneira que ela conhece e resolver o problema dela. Nós estamos aqui para resolver o problema de qualquer pessoa que nos procure. Se vamos conseguir, aí é outra história. O papel de um médico é não resolver o seu problema, é resolver o problema do outro.